E aí, garotinho, vem nos salvar! Já vou começar a minha muda. Quem desobedecer as leis, vai ser preso. Ai, eu amei passar o dia na casa da minha amiga, mas isso me deu uma fome. Olha só, aquela mocinha sem máscara andando na rua. Já sei, deixa ela comigo. Ai, ainda bem que eu guardei meus cheetos pra me comer mais tarde. Eu sabia que eu ia sentir fome. Espertinha, pense que me engana. Vou pegar e limpar a gante. Ai, que delícia. Alô! Você sabia que você tá infringindo as leis? O quê? E ainda se faz de besta. Mas o que eu fiz, seu guarda? O que foi que você fez? Cadê essa máscara, mocinha? Tá aqui no meu bolso, seu guarda. Minha máscara. Mas a máscara é pra usar no rosto. Não no bolso. E por isso você está preso, né, Cucu? Vem. Ah! Me deixou mais, cantinho. Eu vou pegar o meu cocairinho sem lavar as mãos. Você está preso. Porém, filó. Mas, seu guarda, eu não fiz nada demais. Você achou que você fez? Andar sem máscara na rua é muito errado. Você vai ficar preso aí. Seu guarda, me solta. Nada disso. Me dê suas mãos. Pra quê? É, pra higienizar. E toma o seu roupinho de preto? Tô. Ela vai passar um bom tempo aí pra ver na lição. Ai, nem acredito que eu tô chegando em casa. A fila é enorme no supermercado, lotado. Nem parece que a gente tá em tempo de pandemia. Olha quem fala, a máscara dela tá no queixo. Mocinha, pra onde você vê se o que vai? Na minha casa. Nada disso. Você está preso. Eu estou preso? Vem, minha mãe. Você vai fazer companhia a outra desordeira. Outra desordeira? Sim. Ai, meu Deus. Que foi que a gente errou? Mas, seu policial, o que foi que eu fiz? Você ainda pergunta se você estava no supermercado lotado e ainda com a máscara no pescoço? Como assim, seu policial? Tá aqui minha máscara. Engraçadinha, né? Você vai fazer companhia essa ou outra? Mas eu coloquei direitinho a minha máscara, seu policial. Por que eu não tô na hora certa? Desculpa. É, seu policial. Dá uma chance a nós. Tá, seu policial. Não, não. Não, não, não. Por favor, seu guarda. Por favor, sim, seu guarda. Não, não, Nina, não. Deixa a conversa. Não deu certo. Vamos higienizar suas mãos. Ah, tá bom. Depois de higienizar as mãos, pode ser bom. E toma sua roupa de peso. Você vai ficar aqui um bom tempo. Ah, não. Agora eu vou tirar o cochilo que eu tô muito cansado. Não, não, não. 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 Oi! 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 Olha ali, moça, lá vem o garotinho Isso mesmo, eu acho que ele vai poder ajudar a gente Não acredito Garotinho, você pode pegar a chave daquele policial pra mim? Pode? Pode Vai pegar a chave, por favor Não acredito, o garotinho conseguiu Muito obrigada, garotinho Você salvou o nosso dia Vamos aproveitar que eu tô dormindo mesmo Sim, sim, sim Garotinho, porra, porra Ah não, ela surgiu Porra, porra, porra Ela surgiu Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra, porra, porra Não acredito, garotinho Não acredito, garotinho Não acredito, garotinho Não acredito, garotinho